Agora sobre o seu bolso, olha, o consumo de energia pode aumentar 15% no verão e evitar o desperdício é essencial, especialmente com a expectativa de alta na tarifa para o próximo ano. Não tem jeito. As temperaturas sobem e a conta de energia elétrica também. Segundo uma empresa de pesquisas energéticas, o consumo dentro dos lares brasileiros pode subir entre 7% e 15% no verão. Esse consumo aumenta muito, principalmente por conta de alguns eletrodomésticos e aparelhos de refrigeração de ambiente, como ar-condicionados e ventiladores, que a gente usa de uma forma muito mais intensa nesses períodos quentes do ano, principalmente no verão. O ar-condicionado é, de longe, o maior vilão. Sozinho, ele pode ser responsável por mais de 60% do consumo total de uma casa. Para economizar, a dica é manter o aparelho ligado somente enquanto ele refrigera o ambiente e, depois disso, usar um ventilador para manter a temperatura. Uma outra dica legal no verão também é a gente manter os ambientes bem arejados, uma ventilação natural, usar ao máximo essa ventilação natural em períodos do dia em que não esteja tão quente ou em dias do verão que não estejam tão quentes. E se a sua geladeira fica naquele abre e fecha, saiba que isso também consome mais energia. Por isso, é bom evitar abrir o eletrodoméstico muitas vezes ao dia e verificar se a borracha de vedação segue em bom estado, para manter a temperatura na parte interior. Outro aparelho que eleva a tarifa nesta época do ano é o chuveiro elétrico. Além de banhos mais curtos, colocá-lo no modo verão pode gerar uma economia de até 30%, um dos vários hábitos seguidos na casa da Luciana. Enquanto eu estou usando shampoo ou condicionador, fazendo o tratamento no cabelo, eu desligo o chuveiro, assim não fico também desperdiçando nem água nem energia. Para este ano, são esperadas grandes quantidades de chuva, o que deve manter os reservatórios das hidrelétricas em níveis adequados. Mesmo assim, a Agência Nacional de Energia Elétrica projeta uma alta de até 5,6% para a conta de luz no próximo ano. Por isso, estar atento ao desperdício é essencial. Essas pequenas atitudes, que são super simples, estão no nosso dia a dia, elas já ajudam bastante nesse uso racional, tanto para a gente economizar o recurso natural que a gente tem, que é a água, quanto para a gente dar um apoio para o nosso bolso e evitar gastos muito elevados com conta de luz. Não, 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 não.